Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez trazendo pra vocês aí uma novidade aí na page Eu quero saber se vocês aprovam, beleza? Seguinte, eu tô querendo fazer igual a Z8 fez há um período atrás aí, o Curtindo a Fama Eu queria saber primeiro se vocês aprovam essa ideia E segundo, se vocês querem que realmente eu traga isso pro canal E como que funcionaria? Eu vou explicar pra vocês agora Seguinte, aqui na page, o ganhador ficaria na publicação fixada aqui, ó Ele ficaria nessa área aqui de publicação fixada O canal dele lá, por exemplo, Vinícius CFL ganhou Dessa semana Seria um por semana no caso E ele ficaria fixado ali na page E também ficaria aqui, ó Nessa listinha aqui dos tops aqui De Crossfire Pra que que eu estaria fazendo isso? Pra vocês conhecerem novos canais Canais menores Pra terem oportunidade de crescimento aí Nesse vasto mundo do YouTube aí Beleza? Eu queria saber se vocês aprovam essa ideia E... Primeiro É... Como que a pessoa vai ganhar? Quem que vai ser escolhido? Eu não sou eu que vou escolher Primeiro Não sou eu que vou escolher Quem vai ficar fixado lá Porque senão vai ter Ah, o cara escolheu porque o fulano é amigo dele O cara escolheu porque isso e aquilo outro Eu vou abrir um post na page Certo? A page vai estar aí na descrição Eu vou abrir um post na page E... Nesse post Você vai postar os seus vídeos lá Por exemplo É... O canal do... Sei lá Um canal qualquer aí vai chegar lá E vai postar o vídeo dele lá Se ele posta vídeo todo dia Ele pode ir lá e postar o vídeo todo dia Ele não pode aflodar o mesmo vídeo várias vezes Mas ele pode ir lá postar E o vídeo que tiver mais likes Que tiver mais curtidas lá Não é... Não é curtida no YouTube É curtida na page Ah, o cara... Ele postou o vídeo lá e tem 32 curtidas Se o post dele lá tem mais curtida que todo mundo Ele vai ser o ganhador da semana Entenderam? Aí o que é que eu vou fazer? Vou deixar ele na publicação fixada E vou deixar ele aqui nos tops aqui do YouTube Tranquilo? Se vocês aprovam essa ideia, galera Desse curtindo a fama aí É... Você mete o like aqui nesse vídeo Eu vou deixar a page aí na descrição É... Já dá uma conferida lá Dá uma passada lá Se esse vídeo aqui chegar a 2 mil likes Eu vou fazer esse evento aí E eu vou fazer o primeiro Se a galera gostar Se a galera aprovar Vou continuar fazendo várias vezes Entendeu? Um mês, sei lá Dois meses Se a galera gostar Eu fico fazendo aí Eternamente aí Beleza? Tudo depende do retorno de vocês Vocês é que fazem esse canal funcionar Vocês é o que fazem a page funcionar Beleza? Esse canal é nosso É nóis Tamo junto Valeu Fui! Fui!